Mas a caçada de pato, como outras caçadas, é uma caçada de paciência. E aqui tem um negócio curioso, o Doc bugou um batedor de asa desses meus aqui, que é o de pato real. Eu tenho dois desse bicho aqui, e o The Hunter bugou o meu. Deixa eu tirar uma vaga aqui para eu poder pegá-lo na mão, senão eu vou mandar ele recolher. Eu tenho dois desses bate-asas aqui de pato real, são sete decóis bate-asas que eu tenho. Eu tenho dois de pato real, um de pato preto, um de marreca, aqui, ali um de frisada. São dois de frisada, dois de pato real, um de pato preto, dois de pato preto e um de marreca. São sete, só que é que só tem os dois de frisada, né? Tá ali um do lado, outro do outro. Então vou até aproveitar para trocar esse negócio, que dá uma arranjada direito. Vamos botar a frisada para lá. Porque aqui, eu montei eles numa formação. Aí é só você começar a mexer aqui eles... É só você começar a mexer no bagulho que os patos... Volta para o Blyde. É pato real esse bando aí. Esse é o pato que mais aparece. Olha lá, quebrou sozinho. Se prepara, aniquilador. Enquanto tu quiser, eu vou só fazer backup. Pode atirar à vontade, cabrão. Ah, munição, arma acabou. Não é, que adianta acertar se ele não cair. Tá fora do alcance. É, não, é que eu tava... Tentando atirar as balas que tava na... Na 10. Copoeira, arte de luxo. Eu procuro animais e não acho nada. O arte de luxo, ó. Vê os meninos que estão com sala aberta, cara. Se junta com a galera que já caça aí. Que te ajuda. Ó, aniquilador, um pato grande. Tá pronto pra um high score, aniquilador? Tá pronto pra um high score, aniquilador? Tá ou não tá? Fala pra mim. Tá pronto aí. Eu não sei qual que é a score máxima dele. Ele vai até um quilo e seiscentos, cara. Olha isso, meu. Um belo de um pato, galera, ó. Um pato real, mil quinhentos e oitenta e dois. Isso aqui fica entre os cem maiores, tá? Entre o ranking aí. A gente pode empalhar o bicho? Esse aqui deve ser empalhado, sem dúvida. Fazer a... Essa... Cadê o negócio de segurar o pescoço do pato? Aqui. Não, isso aqui não vai dar certo. Essa daqui vai dar. Ó, um pato high score aí, viu? O companheiro aniquilador na área. O bicho é... Rapaz, eu tenho uma bronca de arrumar esses negócios. Isso aqui não vai dar certo, não. Vocês estão vendo aí, ó. Volta com esse bicho pendurado mesmo, pô. Não, vou fazer aquela foto lá, que era a foto que eu já tava e pronto. Ô, porguento. Ó, calma aí, calma aí, calma aí, que nada aqui tá deixando eu... Ele tá voando, tá fora do bicho agora. Relaxa, aniquilador. Deixa os patos. Isso. Aniquilador, vai lá perto do pato lá e se agacha lá perto dele pra eu fazer a foto, por favor. Dei, é, agacha. Aí, olha pra cima. Aí. Toma aí, galera. Um pato high score pra vocês aí. Tá bom? Patrocinado pelo companheiro aniquilador ali. Um belo de um pato. Oi? Foi tu que matou? Ou fui eu? Fui eu, calma. Olha o pato aí, aniquilador. Olha o pato real. Calma aí, não atira não. Deixa eu manobrar isso pra cá. Tem que atirar eles vindo pro blight. Se não, tu atira e eles já vão embora. Eu mato esse sozinho, ó. E tu pega fogo nos outros. Lá vai. Vai. Cadê os disparos aniquilador? Bom, aqui ele caiu. Já era. Não cai mais não naquela distância ali não. Mas aí, galera. Pra vocês do canal aí, ó. Um high score aqui bem de boa. Elite trazendo aí pra galera aí mais um high score, moço. E assim. A ideia é que era o quê? Mostrar pra vocês que o rifle de ar tá pronto, entendeu? O rifle de ar já pode ser caçado pra bater os bandos dos patos de novo. E aí, né? A gente mata os pequenos, mas de vez em quando mata os grandes também, ó. Um patinho ali de 1582. Mais um high score pra comunidade aí. O bicho vai ser empalhado. Aliás, já tá empalhado. Vai ser postado lá nas nossas paredes. E vamos que vamos. Aliás, deixa os patos quebrar logo. Daí eu rodo a vinheta pra galera. Mas é muito show de bola pegar um high score. Aniquilador tava pensando...